Vamos girar agora para a Patrícia, um trabalhador morreu na obra que liga a Avenida Progresso à região central de Senador Canedo. Ele foi atingido por um caminhão que fazia o recapeamento do asfalto, né Patrícia? Foi isso mesmo, viu Manu? Esse trabalhador, né, trabalhava na obra de recuperação asfáltica ali de Senador Canedo para uma empresa terceirizada que presta serviço para a Prefeitura ali de Senador Canedo. Segundo informações de testemunhas, esse caminhão que estava carregado ali com massa asfáltica perdeu o freio e acabou atingindo este homem. A equipe do SAMU foi chamada para prestar o socorro, mas quando chegou ao local ele já estava sem vida. Então uma tragédia que aconteceu em Senador Canedo, este homem que trabalhava nessa obra de recuperação asfáltica, infelizmente perdeu a vida ali trabalhando. Manu? Pelas informações aqui para a gente, que dó, né? Trabalhando e infelizmente acabou acontecendo esse acidente. Com ele. Com ele.